É feito de que está começando. Eu sou Iuka Gomes e o desafio de hoje, tag gente, tag de mala, de mochila, que todo mundo conhece, que serve pra gente se identificar, seja as crianças, os adolescentes quando vão pra escola, quando a gente viaja, quando vamos fazer um curso, faculdade, seja lá o que for, gente. Mas o que essa tag aqui da Ciclou tem de diferente? Já dou uma dica, ela é feita de reaproveitamento de material, como todos os desafios aqui do é feito de que? Mas e aí, será que você descobre? Fala aí, deixa nos comentários, é feito de que? E aí, descobriu, é feita de que essa tag? Deixa que ainda a sua resposta dá tempo e se você gostou, deixa um like. Vamos lá? Gente, acredita que essa tag foi feita de guarda-sóis retirados das praias do Rio de Janeiro que seriam descartados indevidamente. Bacana essa atitude da Ciclou, né? É isso, e se você é empresário, pegue essa dica. E se você é consumidor, consuma cada vez mais de forma consciente e responsável. É isso, gente, fico por aqui. Semana que vem tem mais. Fui, tchau! Fui, tchau! Fui, tchau! Fui, tchau!